E aí, Leandro, ponto para o salto aí, brother? E aí, irmão. Quem veio com você aí? Eu, namorado aí, a Mariscala. Mas ela não vai? Não. Ah, então só vem acompanhar. Beleza, então. Amiga Ju lá. Amiga Ju aí, amiga Ju lá. Beleza, beleza. E aí, vamos ver se você vai ser aprovado, então, irmão? Bora, vamos nessa. Vamos nessa, então, hein? Na porta do avião, então. Dois pernas, gente. Você não está para a perna, beleza? Beleza. Vou pôr a câmera aqui, vou falar, olha para a câmera. Você olha para a câmera, dá um sorrisão aqui. Pode virar o pescoço aí, não tem problema nenhum. Não, não. Aí, olha para o céu, você vai pôr a cabeça de lado assim, olha e olhar para cima, o queixo para cima. Isso. Beleza. Assim que saltar, joga os dois calcanhar na bunda rapidão. Vai. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!